Para as órgitas dos planetas Eu mando com a sombra exemplar E as mãos poderiam se tratar de um outro cometa Quantos segundos ao chegar Para a terra, minhas órgitas E as mãos poderiam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você que isso eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De seu telefone a tocar Em sua nova casa que havia agora Te incluí na mesa a minha conversão Eu só queria te contar